Hoje daqui do frio da Alemanha, eu decidi muito espontâneo de ir numa piscina, mas numa piscina especial, porque aqui perto de Munique temos um banho thermal, acho que é assim que se chama em português, e fui aqui agora, fui de metrô até Altenehring, e agora quase cheguei, aqui atrás já fica a terra, vou mostrar um pouco pra vocês. Muita neblina, mas aqui estou agora no estacionamento da Therme Erden, vamos lá? Uau, faz tempo que fui aqui, mas, nossa, mudou, ficou mais maior, vamos lá. Cheguei aqui na entrada, aqui, e isso é maior, o maior banho thermal do mundo. Uau, é que abri até hoje, até 23 horas, 11 horas, então ainda tenho 2 horas ou 3 horas para ficar aqui. Vamos lá. Entra agora, e aqui a entrada, nossa, estou em Los Angeles de novo. Uau, que grande aqui. Uau, que grande aqui. E já estou dentro aqui, nos vestiários, aqui o número do meu armário. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, que lindo. Eu tenho o armário 843, então é pra lá. Gente, é difícil gravar dentro, mas, olhem, recebi uma máscara. Que legal. Então, vou deixar 10 minutos e depois lavar, depois tenho pele limpa. E depois vou ficar um pouco mais sobre esse lugar. E depois vou ficar um pouco mais sobre esse lugar. Então, isso é a piscina grande, e é tudo água thermal, porque aqui embaixo tem uma fonte que acharam 20 anos atrás, e por isso essa piscina fica aqui. E isso é só uma parte, uma outra parte com saunas, onde todo mundo fica pelado. Sim, tem isso também. Aqui todo mundo usa zunga, o calção. E lá tem outras piscinas menores, com água muito quente, até 40 graus. E tudo tem um efeito bom para a pele, saúde, é muito, muito bom. Então, infelizmente, não posso filmar muito aqui, porque na verdade é proibido, por isso fui nesse lugar aqui pra mostrar um pouco. Então, como já falei, é um pouco difícil aqui de gravar, porque normalmente é proibido. Mas acho que vocês já receberam uma impressão, e recomendo muito vir aqui pra um dia. Vale muito a pena. Principalmente no inverno, é muito gostoso. Então, acabei de sair da piscina. Foi muito bom. Fiquei duas horas. Duas horas custa 10 a 9 euros. 10 a 9 euros. E agora vamos trocar, porque em 5 minutos tenho que sair daqui. Se não, pago mais. E pronto agora. Foi muito, muito bom. Acabei de sair e ganhei essa pequena bala pra ter energia de novo. É açúcar. E, bom, foi muito, muito bom. Cabelo bagunçado. Mas foi muito, muito bom. Tô muito relaxado agora. Me sinto como depois de um dia na praia, no calor. Foi muito bom nesse frio. Agora tenho que sair aqui no frio de novo. Mas realmente é muito bom pra relaxar também. Tem massagem que pode fazer aqui. E na sauna. Realmente pode passar um dia inteiro aqui. Então, recomendo muito vir aqui. E do calor pro frio de novo. Ah, mas foi muito bom. Valeu a pena pagar 10 a 9 euros. 10 a 9 euros pra duas horas. Acho bom, acho bom. Pode pagar um pouco mais pra 4 euros. E depois tem um ticket de dia. E demora 50 minutos do centro de Munique pra vir aqui. Vou colocar mais informações aqui embaixo do vídeo. E agora obrigado por assistir. Se estão com mais dúvidas, podem deixar um comentário. Não esqueçam de deixar um joinha. E também podem me seguir no Instagram, xaxox. Até a próxima, tchau e tschüss! E aí